Chega de música, porque a gente vai direto pra polícia. Ontem à noite, dois homens foram mortos a tiros no Jardim Pacaembu, na Zona Norte. Foi entre ali o terminal do Milton Gavete e o shopping Catuai Norte. Wendel Teodoro Horácio, 21 anos, Leonardo Vinícius da Silva de 20. Diz que os dois estavam caminhando ali pertinho do shopping, quando de repente dois homens armados chegaram numa moto, passaram e dispararam vários tiros contra os dois. Executaram os dois. A polícia acredita num acerto de contas? As duas vítimas já tinham passagens pela polícia. E tem uma coisa que chama a atenção. Esse chinelo, ó. O chinelo que foi deixado lá, provavelmente por uma terceira, ou até uma quarta pessoa, não sei, que estaria lá no momento dos disparos, mas que conseguiu fugir sem ser atingida. Nós vamos acompanhar a reportagem completa agora e, na sequência, o Tenente Castro, que é o porta-voz da 4ª Companhia Independente, conversa comigo ao vivo sobre as informações que a polícia teve no local. Enche a tela! Na Zona Norte de Londrina, cenas de muito sofrimento. Era mais uma família em choque diante da perda de um parente, vítima de um crime. Os socorristas foram até o local, mas já não havia mais o que fazer. Foi constatada essas duas vítimas, com várias perfurações pelo corpo. Já com a ausência de sinais vitais, o doutor Perales veio até o local e constatou o óbito. Uma delas, a princípio, ali, duas perfurações em tórax do lado esquerdo e a outra, várias, em região de tórax, abdômen e perna. O crime foi exatamente aqui, neste ponto, no final da noite desta terça-feira. É um lugar bastante isolado aqui do Jardim Pacaembu, ou seja, as pessoas não têm o costume de passar a pé aqui, ainda mais durante a noite. A referência que a gente tem dessa área é o shopping, mas que está a mais ou menos 500 metros do ponto onde tudo aconteceu. As duas pessoas que foram assassinadas seriam moradoras do Novo Amparo, que é próximo daqui. A área foi cercada pela polícia militar. Várias viaturas estiveram no local. Os corpos dos rapazes estavam caídos, próximos ao asfalto. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal. A perícia também esteve na área e coletou objetos e até mesmo as cápsulas da arma utilizada no crime. Uma pistola calibre .40. Foi encontrado ali alguns cartuchos da pistola que teriam feito os disparos, calibre .40. Foi até concentrado ali os disparos de próximo, então a característica que os disparos tenham realizado sido de próximo. Ainda de acordo com a perícia, uma das vítimas levava três celulares dentro de uma sacola. Os homens também tinham uma quantidade de dinheiro nos bolsos. Pares de chinelos foram encontrados no local e nenhum dos rapazes estava com documentos. Alguns pertences se encontravam com as vítimas ali, celulares. Um deles portava três celulares ali dentro de uma sacolinha plástica ali na bermuda, provavelmente aí protegendo aí de uma possível chuva e não portava também em documento nenhuma dos dois. Junto com o celular, os dois portavam uma quantia de cerca de 200 reais aí cada um e foi encontrado também no local, as duas vítimas se encontravam de chinelo e foi encontrado mais dois pares de chinelo no local. Provavelmente de alguém que estava, de duas pessoas que estavam com ele, saiu em fuga deixando o chinelo ou talvez até dos autores. A polícia conseguiu identificar as vítimas, Wendel Teodoro Horácio, de 21 anos, e Leonardo Vinícius da Silva, que também tinha 21 anos. Ele já havia sido baleado na saída de uma casa noturna na zona sul de Londrina em julho de 2019. Os dois já tinham passagens. O assassinato deles pode ter sido um acerto de contas. Essa é a possibilidade que a polícia acredita, tá? O trabalho de investigação está sendo feito e uma coisa me chamou muito a atenção. Ô Sandrão, para essa imagem pra mim. Volta naquela imagem anterior, que a gente tem um chinelo colocado bem aqui do lado. Vem cá, por favor, ô Rude. Vamos mostrar pertinho aqui, ó. Tem um chinelo aqui. Pode travar a imagem. Isso significa o quê? Esse chinelo não era das duas vítimas. Elas estavam calçadas no momento que a polícia chegou. Tinha mais gente com elas por ali. Será que essas pessoas também eram alvos dos disparos? Conseguiram fugir? Será que elas só estavam junto e por isso não foram atingidas? Tô recebendo aqui com muito prazer o Tenente Emerson Castro, que é o porta-voz da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, que responde pelo patrulhamento ali na Zona Norte. Tenente, obrigado pela presença. Boa tarde. A polícia não tem dúvidas que tinha mais gente ali, né? Que tinha mais gente junto no momento que o atirador ou os atiradores chegaram, né? Juliano, algumas informações, áudios estão sendo compartilhados nos grupos de WhatsApp e são em tudo especulação. Mas estão dizendo que esses homens estavam no shopping em um aglomerado de 7 pessoas, mais ou menos. Eles saíram desse shopping, deve ter ocorrido algum desentendimento e houve, então, a vitimização desses dois homens. A ocorrência chegou dizendo que dois homens estavam baleados, várias viaturas foram para o local, já prevendo que poderia estar ocorrendo uma troca de tiros entre bandidos. Chegando lá, os dois homens foram atendidos pelo médico do SAMU, mas, infelizmente, acabou constatando o óbito desses dois homens. Um tinha 19 anos, o outro, 21 anos, já contam com passagem pela polícia, tráfico, furto, receptação e roubo. E um deles, né, no Terra Bonita, em 2019, já havia sofrido um atentado. Na oportunidade, homens chegaram no veículo Gol, efetuaram disparos de arma de fogo e acabaram se evadindo. E esse homem foi socorrido ao hospital universitário e, lamentavelmente, voltou a sofrer um novo atentado, dessa vez foi certeiro. Acabaram morrendo no local. Poucas testemunhas, ou nenhuma, né? Há muita especulação, mas ninguém gerou uma convicção de veracidade. Aquele ponto ali, né, no shopping, entre o terminal do Milton Gavete e o Not Shopping, ainda mais nesse horário de noite, as pessoas que saem do shopping, geralmente saem de carro, né? Então, não é um local onde tenha muita gente transitando a pé para ter visto a ação, né? Local bastante emo, né? Muito escuro ali, então é provável que não existam testemunhas. Mas há a possibilidade de várias pessoas estarem envolvidas nesse assassinato. Então, a gente sabe que, na hora, poucas informações. Mas, no dia seguinte, começam a surgir as denúncias, principalmente ali, nós, na 4ª Companhia Independente, que temos um WhatsApp, um número exclusivo, para denúncias de homicidas e também aí de traficantes. Ou a pessoa pode, eu digo sempre aqui, Castro, que o 190 é um telefone que já está na cabeça de todo mundo. Você nasce ouvindo o 190. Se a pessoa ligar, ela não precisa se identificar. Ela ligando agora lá e falando, ó, acabei de ver na RIC lá, daquele homicídio lá, eu tenho informações. Ela vai passar e a polícia vai fazer a checagem disso, né? Exatamente. Emergenciais, né, ocorrências, são passadas 190 e dentro da competência do policial ali, ele tem os canais que podem repassar essas informações. Então, qualquer canal que seja utilizado, a informação vai circular e vai chegar a quem de interesse. Geralmente, a nossa P2 acaba realizando diligências e apoiando sempre a Polícia Civil nas investigações dos crimes.